E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatchot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface, Downtown, Team Deathmatch. Nesse vídeo eu vou jogar com a WM Gold, deu vontade de trazer uma arma diferente para vocês. Bom tempo que eu não trago arma de GP, normalmente eu trago as novidades aí e a maioria é arma de cash. Dessa vez a gente vai jogar com a WM Gold e o cara tinha falado no chat ali que o Red dá humildade com a WM. Então essa gameplay vai ser a gameplay da humildade, meu irmão. Bom, vamos lá, downtownzinho esse mapa que eu curto pra caramba, um dos mapas que eu mais curto no Warfaces. E vamos tentar dar uma snipada aqui. Golds, na humildade do GP. Normalmente passa uns caras ali, normalmente passa uns caras ali. Opa, eu vi hein, eu vi, eu sou paciente. Não consegue né, Red? Nossa, eu atirei no bagulhete ali. No bagulhete do troço do negócio. Eu falava muito isso. É, rapaz. Né hoje não, Red? Hoje tá ruim. Cara, eu não curto muito a WM porque a WM, ela é meio torta. Ela tem um tiro torto. Eu sinto isso, cara. Eu tenho essa dificuldade. Tô ouvindo passos aqui. Vocês ouviram o passo? Conta uma mina aqui que as minas piram. Tem um cara aqui embaixo. Tomara que ninguém tá com granada. Já foi pro sapo, Rafa. Calma. Tiros. Tem alguém de Dragon 9 ali. Mas acho que foi pro saco, hein. Não conseguiu de Dragon 9, hein. Engole essa, meu irmão. Ha, 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 ha. Ouvindo passos na estrada. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Opa. Tem inimigos. Passo em cima, ó. Tem um cara em cima de mim, ó. Pera aí. Pera aí. Primeiro tem que acertar o de baixo. Ah, derrubei, mano. Derrubei, mano. Derrubei. A WM derrubada gold. Calma. Vamos devagar. Devagar e sempre, né, cara. Eita, minha mina fazendo sucesso. Plantar outra aqui. Ah, tem um cara aqui. Nossa, não deu tempo. Ia puxar o machado. Que merda. Ativou minha mina, cara. Ah, não. Aparece aí pro redinho. Você não resiste ao redinho, né. Tem outro, tem outro, tem outro. Já mataram? Pô, meu time é bom, hein. Meu time é bom. E aí, vocês estão curtindo os vídeos de Warface? Que isso, véi. Ué, Rodrigão. Eu tô... Hoje eu não tô muito bem, não, né. Pelo jeito... Pelo jeito... Pelo jeito tá difícil. Tá difícil. Opa. Eita, rapaz. Vocês são bons mesmo, hein. Tem cara ali, ó. Foi pro saco. Não consegue. Cadê o cara? O cara tava ali, véi. Eita, matou o amiguinho. Foi pro saco também. Ih, eu acho que eu tava aquecendo, hein. Já aqueci e ferrou, ó. Já aqueci... Opa. Vai pra onde? Vai pra vala. Vai pro necrotério. Tô ouvindo passos, cara. Tô ficando doido. Eu tô ficando maluco. Tem gente aqui em cima, hein. Tem gente aqui em cima. Calma. Tô ficando doido? Hum... Tamo com um HS, hein, Rodrigão. Espim. Eu escutei. Eu escutei. Seis barra quatro. A gente não tá tão ruim, não. Mas também não tá bom, né. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar, hein. É só aquecimento. É só aquecimento. Redinho tá aquecendo. Um bom tempo que eu não jogo de AWM. Tem um cara aqui já. Já vou ficar mirado. Veio pra morte. Show de bola. Vamos lá. Sou Snipes. É amiguinho. É amiguinho, Red. Opa. Vai pra onde? Vai pra... Ai, 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 ai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Opa. Acho que você esqueceu de ver o Red no minimapa, velho. Você esqueceu de ver o minimapa. Vamos por cima. Eita. Subiu alguém ali. Subiu alguém ali. Tem um cara aqui. O que que eu vou fazer? Tá com uma granadinha. Espero os caras passarem aqui, ó. Vamos pro ir pra lá. Tem um cara aqui, hein. Tem um cara aqui, ó. Ele tacou a granada também. Contra uma mina aqui. Se ele pular, ele vai pro saco. Espero ele pular. Tem um cara aqui, ó. Na pistolinha. Pulou. O cara pulou, mano. Double kill de pistolinha. Sigissauro. Show de bola. Vamos lá. Cadê os inimigos? Inimigos. Tô ouvindo o passo, mano. Cadê o amiguinho? Ah, tô falando que essa arma é torta? Olha só, mano. Essa arma é torta, velho. Tem um cara lá no... Sabia que você tá aí. Chupa uma balinha. Tem um cara aqui. Ah lá. Eu atirei no cara. Eu atirei no cara, velho. Eu atirei no cara, velho. Eu atirei. Vocês viram? Vocês viram? Que eu atirei na cara do maluco, ó. E o cara não morreu. Ela é torta. Só pode. Ai, ai. Vamos lá. Pra você queira... Eita, foi pro saco feio, amiguinho. Errei. Errei. Aqui é o point, ó. Ó, ó, ó. Errei, que merda. Aqui é o point. O cara tá ali, ó. Vai morrer. Levantou pra morte. Aqui é muito bom, galera. Pra você fazer um frag muito top, velho. Aqui é o point, velho. Ó, o cara vai vir ali, ó. Ó. Vem pro red. Não consegue. Ah, matou. Se eu ficar aqui, eu vou fazer um frag super top, cara. Mas eu não quero ficar num lugar só. Vamos... Eu vou matar só mais uma. Ah, errei, velho. Vou matar só mais uma esse cara aqui, ó. Só mais uma. Pronto. Agora a gente vai embora. Ai, cara. Aquela é muito boa. É muita vantagem pra quem tá ali, cara. No começo do Warface, eu ficava ali, fazia só frag topão mesmo, velho. É muito fácil. Tem pontos, assim, estratégicos em mapas que você faz muito kill fácil. Tem muita vantagem, né? Então, vamos lá. Esse cara tem o corpo fechado, meu irmão. Eu dou o tiro nele, a bala desvia. Você é louco. A bala simplesmente some. Olha a garrafa. Algum bêbado deixou a garrafa ali, velho. Deu-me um susto, hein, amiguinho. Você quer inimigos? Vamos por baixo? Agora eu errei o tiro mesmo. Agora o cara torto fui eu. Vem, 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 vem. Tem cara aqui, ó. Tô cercado. Opa. Toma, derrubei. Vai pro saco. Ah, que merda, velho. Eu ainda pensei em mirar no fuzileiro, mas aí o sniper podia levantar e me matar depois. Tá ficando gostoso essa downtownzinha, hein? Tá ficando gostoso. A WM Golds. Tá gostando da gameplay? Não esquece o seu gostei. Inclusive para trazer mais vídeo ofensa pro canal. O seu apoio é fundamental. Em busca dos inimigos. Opa. Vai pra onde, amiguinho? Inimiguinho morreu. O cara só tá nas camperagens. Tá de A WM Golds. Tá na humildade, meu irmão. Aqui é muita vantagem, cara. Eu acho que a downtown, né, esse lado aqui, da Blackwood, é muita desvantagem, ó. Chupa uma balinha. É muita desvantagem, ó. Boa. Os caras só tem essa escada pra subir e se defender, entendeu? Eu posso ir por cima e por baixo. Dos dois lados o time fica acuado. Esse lado aqui, sei lá. Eu acho mais vantagem um time da Blackwood. Nesse mapa aqui. Eita, eliminação dupla. O que vocês acham? Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Monta uma mina. Tem um cara ali embaixo. Tomou. Pensei que ativar a mina, não ativou. Acho que o cara morreu. Tô ouvindo um passo. Vou sair antes que a mina me mate. O que vocês acham? Acha que a Blackwood tem mais vantagem nesse mapa? Eu acho que tem mais vantagem, velho. Vamos lá. Rushando sempre. Vamos ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. O cara subindo ali. É médico. Foi pro sapo. Tem um cara aqui parado. Double kill. Que lindo. Me matou de crise. Que merda, hein. Vamos lá. 40 segundos. Eu acho que não vai nem terminar por kill, né. A galera tava se encontrando no começo também. Tem cara ali. Inimigs. Inimigs. Eita. O cara tá de doze nervosa ali, hein. Calma. A Redinho chegou. Pra matar os inimigos. Ah, papou, velho. O cara em cima, hein. Foi pro sapo. Tem um cara aqui também. Foi pro sapo. Double kill. Cadê o triple kill? Triple kill. Derrubou. Que lindo. Ué. Mataram já? Esse time tá tão bom, cara. Esse time tá tão bom pra matar uma mina aqui. Que as mina pira. E acabou a partida. E vai explodir minha mina. Sabia. Sempre acontece isso comigo. Galera, então eu espero que tenham gostado desse vídeo aí. A gameplay da humildade. 26 barra 9. Jogamos. Nice, meu irmão. A WM Gold. Arma que derruba. Ostentando, né, cara. Que é gold. Não esquece aquele gostei pra trazer mais vídeo orface pro canal. Acesse a descrição que tem muita coisa bacana. Tem uns grupos de orface. O TS do Redinho. Como você adquirir um TS também pro seu clã. Tudo na descrição. Muito. Mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.